Olá, seres humanos maravilhosos habitantes do planeta Terra Conectadíssimos aqui. Hoje, dia 29 de abril, encerra a nossa primeira parte da campanha Unidos no Amor pelo Brasil. Um grande obrigada a todos os artistas brasileiros residentes na Suíça, na Espanha, que participaram conosco, o pessoal também da Alemanha. Um grande obrigada. E nós queremos também informar para todos vocês, doadores, pessoas que nos ajudaram a ajudar. Se vocês querem saber a respeito da contabilidade, da transparência desse projeto, entre em contato com Madalena Suíça Brasil. Primeira parte com os artistas brasileiros aqui na Europa do projeto Unidos no Amor pelo Brasil. terminou e fica ligado, pessoal, que vem aí uma segunda parte. Muito obrigada e tchau!